Olá pessoas queridas, eu estou aqui para convidar vocês para fazer um curso. O curso de pós-graduação em Pedagogia Espírita. Se você ainda não fez, ou se você já fez e gostaria de refazer, porque há pessoas que gostam tanto que repetem o curso, mesmo porque a cada ano tem novidades, tem novas abordagens, tem outros professores, e é sempre estimulante esse contato com o pensamento de tantas pessoas, tantos professores, tantos autores que fazem parte deste curso de Pedagogia Espírita. Na verdade, o que pretende esse curso? É recolocar o Espiritismo de uma maneira crítica, ou seja, uma releitura do próprio Kardec, de toda a ciência, filosofia, as ideias do cristianismo, as ideias da espiritualidade livre que o Espiritismo propõe, a partir de perspectivas do século XXI, em debate com a cultura contemporânea. Então, primeiro, é uma própria releitura do Espiritismo. O segundo, é uma releitura da educação, porque o Espiritismo é uma proposta pedagógica, mais do que uma proposta científica, filosófica, política, é, sobretudo, uma proposta pedagógica, mas uma pedagogia de emancipação, de construção de uma nova sociedade, de um novo ser humano. Então, esse curso não se destina apenas a educadores, também, mas se destina a qualquer pessoa interessada em conhecer o Espiritismo atualizado, progressista, para o século XXI, e ao mesmo tempo meditar, e pensar, e conhecer propostas e práticas pedagógicas, que possam, de fato, ajudar a mudar o mundo, a sociedade, e nos emanciparmos de todas essas mazelas sociais, políticas, econômicas, espirituais, que nos atormentam no mundo atual. Então, atualmente, nós estamos fazendo o curso online, ele foi, durante muitos anos, apenas presencial, depois foi misto, depois voltou a ser presencial, e agora, desde a pandemia, está completamente online. Isso significa, também, que o curso oferece oportunidade de um contato com pessoas do Brasil inteiro, e até fora do Brasil, que têm participado do curso. E nós tentamos, e conseguimos, humanizar mesmo online, porque há um envolvimento, há uma participação dos alunos, há contato entre todo mundo, e também vamos, a partir de agora que a pandemia está acabando, promover alguns encontros, para quem puder, presenciais, não obrigatórios. Mas, para que possamos, também, nos conhecer, alguns encontros especiais, no decorrer do ano, ou dos dois anos. É um curso de dois anos, um sábado por mês, e é pela Universidade Livre Pampédia. Só com professores, mestres, doutores, pós-doutores, livros docentes, a maioria absoluta, autores de livros, alguns livros da Editora Comênios, que é ligado ao nosso projeto. Nós somos três entidades, Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, Universidade Livre Pampédia e Editora Comênios. Então, aqui embaixo, vocês têm o link para inscrição. Se você estiver vendo no Instagram, está na bio o link da inscrição. Se você está vendo no Facebook, está embaixo. Se você está vendo no YouTube, está embaixo o link. Então, venham participar conosco. As aulas começam em fevereiro de 2022. Um grande abraço.